Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal do quadro Meu Carro Responde, onde eu procuro responder o pessoal através de vídeo. Se você tiver alguma dúvida aqui no canal e quer que essa dúvida vire vídeo, vai lá embaixo no comentário fixo, clique no link e deixe lá seu comentário para a gente fazer vídeo, né? Então vamos para a primeira pergunta do dia, que é do Reginaldo Soares. Fala Vinícius, tenho visto muita gente falando mal de vários carros, porém, esses mesmos carros sempre estão no topo das vendas aqui no Brasil. Será que é só trouxa que compra? Por que vende muito? Fala para a gente a sua opinião, um abraços. Muito obrigado pela sua pergunta, realmente uma pergunta polêmica, né? Vamos lá, mas antes disso, vamos conferir aí o top 20 dos carros mais vendidos do último mês agora de maio, porque estamos em junho, o ranking de junho só vai sair no mês que vem de julho. Vamos conferir aí. Você está vendo na sua tela aí que o primeiro lugar do mês de maio foi do Fiat Argo, segundo Fiat Strada, terceiro Fiat Mobi, Fiat Mobi em terceiro lugar de vendas, né? Que ano maluco, né? Quarto lugar, Jeep Renegade, quinto lugar, Gabagre 20, sexto lugar, Hyundai Creta, sétimo, Volkswagen Gol, oitavo, Jeep Compass, nono lugar, Volkswagen T-Plasti Cross, décimo lugar, Renault Kwid. Renault Kwid no top 10, isso mesmo, pessoal. Seguindo aqui, décimo primeiro lugar, Chevrolet Tracker, décimo segundo lugar, Fiat Toro, décimo terceiro, Chevrolet Onix, como caiu, né, pessoal? Décimo quatorze, Toyota Corolla, décimo quinze, Corolla Cross, encostadinho ali, o SUV no sedã, décimo sexto, Chevrolet Onix Plus, décimo sete, Toyota Hilux, décimo oitavo, Honda HR-V, décimo nono, Nissan Kicks e vigésimo lugar, Volkswagen Voyage. E desse top 20, eu separei alguns carros aí que são bastante polêmicos, né, que muita gente fala mal na internet, que são carros ruins que vendem muito, segundo a maioria do povo, né? Fazer o quê? Mas, a gente vai analisar eles, por que que eles vendem muito. Vamos começar com o Fiat Mobi, né? Eu já testei o Mobi aqui do canal e, na minha opinião, o Mobi é um Fiat Uno novo, né, piorado. Sim, e literalmente o carro é isso mesmo, gente. Pegaram o Fiat Uno, simplificaram, encurtaram e fizeram o Fiat Mobi, que é o carro mais barato da Fiat aqui no Brasil, né? E juntamente com o Kwid são os carros mais baratos do Brasil. Pois é, pessoal, queiram ou não, estão vendendo pra caramba, né? Mas a situação do Mobi é a seguinte, gente, vende muito para a pessoa jurídica. Muita frota, muita firma, muita empresa, muita locadora compra muito o Mobi. Mas por que que o Mobi vende tanto? Não é uma porcaria, não. O Mobi não é nenhuma bomba, o Mobi não é um carro que fica encostando a oficina, o Mobi é um carro muito barato de manter, a mecânica antiga Fire você sabe muito bem. Tudo bem que não tem tanta eficiência energética, o carro não anda bem, mas para o uso, braçal, trabalho de empresa, o Mobi atende muito bem. É um carro feito para o trabalho. E eu acredito que sim, o Mobi venda mais para a pessoa jurídica do que para a pessoa física. Eu sei que tem gente que compra o Mobi mesmo, por quê? Por exemplo, se o cara sai de um Fiat Uno antigão, de um Celta, o Mobi até atende, tá? Não fica ofendido não. Mas o Mobi é um carro mais moderno, é um carro que eu não gostei de dirigir no meu teste aqui no canal. Links pertinentes aí na descrição para você, mas é a minha percepção. Mas tem muita gente que fica assim, satisfeita com esse carro, mesmo sendo uma lata de sardinha totalmente apertado, né? Por isso que o Mobi vende muito, gente. Carro de trabalho, barato de manter e é muito tranquilo de você achar peça. Além de que, o carro dura bem, o carro não abre o bico, viu? Agora vamos falar da Fiat Strada, que muita gente fala mal que ficou uma gambiarra de Mobi com Argo, com um monte de coisa, né? Mas sim, eu gostei da Fiat Strada, é um carro que ficou muito bem acertado. E sim, é um FNX está aí mesmo, gente. É uma gambiarra, a Fiat pegou ali aquela salada de fruta e criou a nova versão da Strada, que está vendendo pra caramba. Mas a Strada é um carrinho muito legal de você guiar e a Strada também é muito vendida para trabalho, assim como o Mobi, Motor Fire ou Firefly. São carros baratíssimos de manter, a versão Fire ainda mais, porque a manutenção é muito conhecida, peça pra caramba. Todo mundo conhece o Motor Fire 1.4 da Fiat, né? Assim como o .0 não anda muito e também não é tão econômico, mas satisfaz totalmente, gente. Esses carros são para trabalho e vendem muito mais para a pessoa jurídica do que para a pessoa física. E para a pessoa física, as versões que vendem são as versões mais topo, que são bem legais sim. A picapinha ficou muito bem acertada, eu acho que está muito merecida ali no topo do ranking. Mas o brasileiro não gosta, né? Vamos dizer assim, muita gente tem reiterismo, porque o carro parece o Mobi de frente. Na minha opinião, ao contrário do Mobi, a Strada ficou muito bem acertada. Por isso que está vendendo pra caramba e muita gente usa para trabalho. É um excelente carro de trabalho. E o Jeep Renegade está lá em cima no nosso top de vendas aqui no Brasil, no ranking, e continua vendendo pra caramba. Já fiz um vídeo desse carro recente aqui, muita gente chorou nos comentários, mas problema, né? Faz parte, pessoal. Eu acho sim o Jeep Renegade um bom carro urbano. Não é o carro que eu teria, não é o carro que me agrada mais. Mas até a versão 1.8 flex é um carro que atende bem dentro de cidade. Tudo bem que tem um consumo alto, desempenho é lá questionável, mas quem usa esse carro em cidade não reclama. Assim como vários donos comentaram. Muito obrigado pelos comentários no nosso vídeo, cujo link está na descrição para você conferir. Caso você não tenha visto o meu review do Jeep Renegade Longitude 2021 1.8 flex. E tem a versão diesel também, que é muito mais legal. Mas todas as versões, gente, o Jeep Renegade sim, é um bom carro. Em especial a versão 1.8 flex é a que mais vende, porque é mais acessível. E também muitas empresas acabam comprando, porque a Jeep não desenrola muito bom com o PJ. Por isso, que goste ou não, você do carro, o Jeep Renegade é um sucesso de venda. Que você pode achar uma porcaria, mas vende pra caramba, viu? Agora vamos falar do Volkswagen Gol, que está passando de R$ 60 mil, a versão de entrada. Mais pé de boia, mais sem vergonha possível. Está vendendo pra caramba e sempre está ali no top 5, top 10, todo mês ali. Sagrado, né, gente? Por que tanta gente compra o Volkswagen Gol, mesmo sendo um carro totalmente defasado? Aí que eu te falo também, mesma situação de mob e estrada. Só que o Gol, ao contrário dessa nova estrada, é um carro realmente muito antiquado. É um carro que não tem quase segurança nenhuma. Não tem nem como opcionar o sistema de estabilidade eletrônica. Não tem nada disso, não. Mas também aquele carro bom de firma. E é um carro também, todos esses que estou falando aqui, tem um excelente volume de vendas para pessoas jurídicas, que eles compram com uma facilidade imensa, com bastante desconto. E para a empresa, gente, a empresa não vê se o carro tem central multimídia, se tem seis airbags, se o carro é legal, se é novo, bonito, confortável. Se chama atenção ou não, a empresa avisa o custo e também o retorno que aquele carro vai dar. E o Golzinho, sim, atende muito bem. Muita gente aluga para rodar no Uber. É um carro econômico pra caramba. Também já gravei esse Golzinho 1.03 cilindros. O vídeo dele está na descrição para você conferir. É um carro que é barato de manter, confiável também. Poxa, gente, o Golzinho é um carro para toda obra. Mas é um carro muito caro para pessoa física. E tem gente também que compra esse carro. Por quê? Acha que o Gol é um carro muito tradicional, aquele negócio de Volkswagen que não existe mais? Mas tem essa cultura. Nossa, o Gol é muito consolidado. Ainda está em linha. Então eu vou comprar mesmo que seja ali pé de boi. E a pessoa fica satisfeita. Por isso que o Golzinho, que muita gente fala mal, vende pra caramba. Eu não compraria, porque tem coisa melhor na faixa de preço. Mas vende muito justamente por tudo isso que acabei de falar, né? E o Tecros? O Tecros é um dos SUVs compactos mais vendidos aqui no Brasil. E está no nosso top 10 aí, se não me engano, viu? Acabamento todo de plástico. Muita gente brinca, né? Fala aí, Tecros, aquele acabamento de Gol, né? Coisa e tal. Mas o carro, gente, o carro é seguro. O carro é confortável. O carro tem uma boa altura em relação ao solo. O carro tem um espaço interno muito bom. O carro tem um mínimo de tecnologia a bordo, que satisfaz uma família a bordo. Também já gravei o Tecros, vídeo lá embaixo, para você conferir. Eu gostei do carro. Não compraria por causa do preço. Eu acho que é um carro muito caro para o que vale. Mas, muita gente acha uma porcaria, talvez, sem conhecer. Porém, o carro é bom, sim. E está conseguindo satisfazer muita gente que compra. Sem contar na compra da pessoa física ali. Tem gente que também consegue desenrolar excelentes descontos, pessoal. Agora, uma polêmica, né? Renault Kwid. O Renault Kwid é o carro mais barato do Brasil, se não me engano. Ou é o Mobi ou o Kwid? Eu acho que é o Kwid, viu? Se eu estiver equivocado, eu vou deixar escrito na tela para você aí. A minha humilde correção. O Kwid é um carrinho bonitinho, gente. O cara que saiu de um Celta, de um Mille, de um carro mais antigo que não tinha conforto nenhum. Aí o cara compra um Kwid, que tem o kit dignidade, né? Direção elétrica, vidro elétrico ali na frente, trava elétrica, telinha ou somzinho multimídia. Tem também ar-condicionado que gela muito bem. O carro é econômico pra caramba. E para o desempenho urbano, o carro cumpre normalmente tudo o que promete, né? E tem aquele visual de microsuv que está na moda, né? Por isso que o Kwid vende pra caramba. Nos primeiros anos, o Kwid dava muito defeito, gente. Agora, parece que já está estabilizado. Também praticamente quatro anos de lançado, né, dona Renault? Tinha que estabilizar mesmo. Mas o pós-vinda da Renault é aquilo que todo mundo conhece. Porém, tem muita gente satisfeita com o Renault Kwid. Eu não curto o Kwid. Talvez você não curta o Kwid. Mas o público-alvo não é a gente. E tem gente que tem o Kwid e é feliz e vende pra caramba porque já falei. É o carro zero mais barato do Brasil e tem gente que gosta. Por isso que vende muito. Agora vamos falar da picape, né? Que está entre a picape compacta, uma picape média. Aquela picape ali que está isolada no seu segmento praticamente, que é a Fiat Toro. Todo mundo sabe que veio com motor flex 1.8, aquele motor cansado e torque. Que o carro não anda bem, bebe pra caramba, mas vende muito. Porque você vê que aquele carro ali já atende muita gente, mesmo com motor flex. E saiu a nova Fiat Toro também. Tem vídeo da minha análise aí do lançamento desse carro. Veio com motor 1.3 turbo flex, que tem um consumo realmente na ficha técnica não tão bom, mas compensa pela potência. O carro surpreende. É um carro que muita gente procura porque é um carro que é uma picape urbana, uma picapezinha super versátil. E também tem muito produtor rural que compra esse carro com facilidade. Muita pessoa jurídica. Por isso que esse carro vende pra caramba em várias versões. Até naquela versão que você odeia, que é a Flex 1.8, né gente? A Fiat Toro é muito uma falada na internet. Vira meme, tem gente que leva isso para o coração. Porque brincadeira é uma coisa, a realidade é outra. A Fiat Toro, gente, é sim um bom carro resistente. Por isso que vende pra caramba. Nem tudo que vende muito é melhor. Mas ruim não é, né pessoal? Pelo amor de Deus. E agora vamos falar do nosso ex-líder de vendas, que é o Chevrolet Onix. Já fiz um vídeo aqui no canal também falando recentemente sobre por que o Onix não é mais líder. E tirou também a GM da cabeça do mercado de carros novos aqui no Brasil, né? E todo mundo sabe que o Onix, pessoal, mesmo não vendendo tanto como antes, tá dentro aí do top 20. Tá vendendo razoavelmente bem sim, porque ainda tem unidade. E se você não sabe, o Onix parou de fabricar por causa da crise dos componentes eletrônicos. Já falei nesse vídeo, cujo link também tá na descrição para você. Mas o Onix, hoje, em 2021, é um carro muito mais estável do que no primeiro ano de lançamento, que tinha defeito pra caramba. Hoje pouca gente reclama, claro que sempre tem uma reclamação ou outra, porque o pós-venda da GM, né? Já viu como é que tá. Mas enfim, um carro sim, que mesmo sendo caro, tem um excelente custo-benefício na sua categoria. É um carro bonito, seguro, tecnológico, aí você já viu. E vende bem, e vai continuar vendendo bem, concorda em você ou não, acha uma porcaria ou não. Eu já filmei o Onix aqui no canal, tanto o sedã quanto o hatch, tem link na descrição para você. Lembrando, tudo aí embaixo para você conferir reviews e vídeos específicos. Sim, um carro é bem equilibrado quando não dá defeito. E agrada quem compra, pessoal. E ponto final. E para fechar o top 20 dos carros mais vendidos, aí temos também o Volkswagen Voyage, que é o sedãzinho compacto do Gol, né? E ele carrega tudo que o Gol carrega. É um carro que já tá defasado, é um carro que já tá muito tempo no mercado do mesmo jeito, mas tem uma mecânica hoje muito resistente, muito barata de manter. É um carro que tem peça acessível. É um carro que também tem um volume muito alto para empresas que procuram sedãzinho para colocar na frota. E muita gente aluga para trabalhar no Uber. Por isso que locadoras também estão investindo sempre no Voyage, que é um carro que pessoa física talvez não compre muito, mas vende bastante para pessoa jurídica. Virou, assim como o Gol, um carro mais visado como um carro de firma, né, pessoal? Então atende todo mundo que trabalha com esse carro, e é um carro visado mais para o trabalho do que para pessoas físicas. E assim como o Gol, tem gente que compra o Voyage também, mesmo sendo seco, pé de boi, porque é um carro que tem tradição, o Volkswagen, é um carro conhecido, barato de manter, e blá 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 blá, que você já sabe muito bem qual é que é, né? E para fechar o nosso vídeo, vamos à próxima dúvida aí, que é a do Davidson Mello. Bom dia, me ajuda aí, estou querendo comprar um Fiat Linea, você pode me dar algumas dicas? Muito obrigado pela sua dúvida, meu camarada, vamos lá. Fiat Linea, evite a versão com motor 1.9 e também com câmbio Dualogic, que são as mais desvalorizadas e as que tem mais para vender no mercado com preço mais em conta, viu? Aquele carro que muito vendedor picareta vende como automático. Não existe Fiat Linea automático, ele é automatizado com o câmbio das Arábias Dualogic, que é um câmbio que eu sei que tem gente que é fanboy, que comenta aí, que me xinga. Ah, mas eu nunca tive defeito, eu sou feliz da vida com o meu Dualogic. Tá beleza, cara, eu não estou falando do seu carro, parabéns. Mas a grande maioria tem problema, e talvez se você não teve, um dia pode ter, e vai ter dor de cabeça. Então aqui no canal, a gente recomenda coisas que geralmente não vão dar problema para o consumidor. E te recomendo sim, Fiat Linea 1.8 com câmbio manual. Esse aí você pode ficar tranquilo, que você vai ser muito feliz. É um carro confortável, é um carro que tem um bom espaço interno, tudo bem que é um pouco inferior que concorrente de época, mas estamos em 2021, né gente? É um carro que também custa pouco para o que oferece, esquecendo essa crise louca que carro usado está custando caro, né? Então meu amigo, Fiat Linea 1.8 com câmbio manual, é um carro que vai te satisfazer muito bem. O carro não anda muito, mas tem um desempenho que vai te agradar. O carro não é beberrão, é barato de manter, é um carro muito confiável, equipado, e que na minha opinião, muito bonito e manda muito bem. Esqueça a versão Dualogic, e tem a versão T-Jet 1.4 Turbo, que é um carro muito de nicho, né? Para o usuário comum, eu recomendo sempre 1.8 manual. Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal. Lembrando, se você tiver alguma dúvida, vai lá embaixo no comentário fixo, clique no link e deixe sua dúvida lá que a gente vai tirando e fazendo vários vídeos, beleza? Tamo junto, comenta aí embaixo o que você acha desses temas polêmicos, né? De carros ruins que vendem muito, ou se você também discorda com a minha recomendação do Fiat Linea, conta para a gente aí, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece, suas redes sociais, me siga nas redes sociais, deixe aquele seu like maroto. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo, e clique no sininho das notificações. Se você também gosta de videogames antigos, conheça o meu canal de games aqui no YouTube. Mas tamo junto, até o próximo vídeo, um forte abraço, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho